A Norte é Saga, o Bozo chegou, trazendo alegria pra vocês e o vovô, Estou me trazendo, meu amor, um, dois, três e vamos nós! Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, e consigo ser retas, é fácil fazer um castelo. Punk, a levada da breca. Uma menina órfã, alegre e cheia de vida. Punk, a levada da breca. Uma menina que vai viver histórias refletas de emoção, encanto e muito amor. Só alguns homens sabem que a beleza dos cavalos selvagens está na sua liberdade. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Malvão. Então, Daniela, você quer ganhar do programa Silvio Santos uma enceradeira, Daniela? Sim ou não? Sim ou não? Brinda alegria com o Rimei! Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Eu tenho a força! Um cavalinho que é branco, o pretinho e o malhadinho. Qual que você acha que vai te dar um lindo presentão? Malhado! Você vai torcer bastante? Mostraria bem aqui. Aham, peguei você! Fato! Todo ser humano tem dois ou três milhões de glândulas sudoríparas. Puxa! Eu sou o Bikman e vocês acabam de entrar no mundo de Bikman! Super boa tarde! Eu sou a Astrid e você está comigo nessa aqui a estreia de Disque MTV. O programa, o 15 Minutos, se chama 15 Minutos porque ele tem 15 minutos de duração. É uma ideia realmente genial, fantástica, muita criatividade. Deixa eu começar apresentando para vocês aqui o meu quarto. Esse é meu camarada, meu amigo Quiabo, tudo certo, Quiabo. Beleza? Beleza? Beleza?